Bom dia pessoal, tudo bem por aí? Vamos fazer um prato hoje pra você bem legal, um prato de origem cubana, tá? Se come muito lá em Cuba, é semelhante com o prato que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nordeste se come muito, tá? É muito parecido com o baião de dois, vamos dizer assim, mas é mais condimentado, tem mais coisas e é ó, é top, tá bom? Eu tô falando do arroz congri, congri, olha, muito dez, muito gostoso de se fazer e vamos começar a nossa receita, vamos lá. Eu primeiramente gente, vou te mostrar aqui algo bacana que eu gosto, que é a carne suína, tá? Eu comprei uma carne com osso, aí piquei ela em cubinhos, beleza? Piquei, você olha aqui ó, cortada em cubos, tá? Eu acho que a carne quando tá no osso, ela tem mais sabor, beleza? E nós vamos fritar essa carne separado do que vamos fazer lá. E eu vou colocar num bol, né? A nossa carne suína, você pode comprar o lombinho se você quiser, você pode comprar a picanha suína que tem nos mercados, pra fazer esse prato gostoso aí. Bom, faca de lapinha, faca na mão, tô cortando o limão, tá? Maravilha! E vamos colocar um limãozinho na carne suína. Gente, carne suína, carne de frango caipira, o frango artesanal, é o frango artesanal, esse frango, esse frango que você compra em mercado, que é de granja, o bom é você pegar uma água fervendo, uma água bem quente e dá uma passada nele pra tirar aquele gostão forte, tá? Nesse meu caso aqui, eu vou colocar um pouquinho de vinho, tá? De vinho tinto, nessa minha carne suína, vou fazer dessa forma, estou colocando pimenta do reino e cominho juntos, lá eles consomem muito, uma colherinha dessas de café, beleza? Tá vendo aqui? Dá-se uma mexida, tô aquecendo a panela e vamos para o sal, vem pra cá azeite de oliva! E um salzinho, sabe quanto eu tenho de carne suína aqui? Eu tenho 200 gramas de carne com osso, tirei o osso, cortei em cubos e vamos dar uma fritura aqui com calma, com tranquilidade, azeite de oliva, se você tiver banha suína em casa, pode utilizar, fica bom, vamos lá! Vamos colocar aqui pra fritar, gente, adoro carne suína, hein? Bem feitinha, bem fritinha, é ótimo! Olha o líquido aqui, o vinhozinho de tempero, vai pra dentro da panela, vamos lá! Vamos dar uma mexida, já já coloquei sal, já coloquei tudo, fica bom, gente! Fica muito gostoso! Vamos nessa de lá pá! Dá uma mexidinha aqui, só pra parar, deixar bonitinho, tá? E vamos continuando a nossa receita, eu tenho o meu pano aqui, dá uma limpada! Gente, posso fazer com carne de frango? Pode, mas não vai ficar a mesma coisa! Ah, eu não gosto de carne suína, faz com frango, não tem problema, pode utilizar! Posso fazer com carne bovina? Pode fazer, corta em cubinhos, só que não vai ficar tão gostoso como esse prato que nós estamos fazendo! Você vê que foi simples, eu coloquei um pouquinho sal, vou baixar o fogo, deixa a panelinha trabalhar! Vamos continuar a nossa receita, vamos lá! Bacon! Vou cortando já esse bacon em pedacinhos aqui, e vamos trabalhar com ele! Vem pra cá! Não perca nada, utilize tudo! Oh, maravilha! Vai fazer aí na sua casa? Faz um domingão, não se esquece, dá uma mexida! Tô deixando essa panela esquentar! Estamos de volta! Música cubana! Meio fora do ritmo eu aí, gente! Mas olha, eu gosto da música cubana, escuta um pouquinho, que música bonita! Imagina comendo um prato desse, é esse som, hein? Eu mais sou ruim de dança, é melhor eu cozinhar, não é verdade? Olha, muito feliz de estar fazendo esses pratos pra vocês, eu agora vou fazer o seguinte, vamos ver se uma vez por semana eu coloco um prato de países diferentes aí, pra gente, pra gente poder curtir, tá? Aqui nós temos carne suína, pra você que tá ligando a sua televisão agora, eu cortei uma carne com osso, fui no mercado, comprei, era um pernil, tá? Um pedaço do pernil, cortei, tirei o osso, inutilizei que não me serve, piquei, cortei ela em cubos, né? Temperei com limão, com sal, cominho e pimenta do reino, eles usam muito! Vamos lá! Aqui tenho, já coloquei um pouquinho de óleo, vou colocar só mais uma pitada, pra untar essa panela. Quase tá quente a minha panela! Unta ela assim, deixa ela bonita, e aqui tem oito fatias de bacon, vamos deixar fritar, gente! Eu vou te mostrar até como que tá ficando, deixa o bacon pegar a cor aqui, tá? Quero que você tenha uma olhada, tô dourando bem, tem que tá bem fritinho pra entrar lá, beleza? Vem comigo pra ver esse bacon, me acompanha aqui, pinhinho! Olha só, o bacon tem que soltar a sua gordura natural, show de bola, deixa ele cozinhar bem, fritar bem. E agora, dado o ponto aqui no nosso bacon, né? Não deixa ele torrar também, essa gordurinha é necessário que tenha. Você viu que eu coloquei bem pouco óleo de oliva, que delicioso aroma, gente! Muito bom! Olha, não esquece a carne, sempre dá uma mexida nela assim, ela tem que fritar bem, tá? Vamos colocar a cebola, já pra ser trabalhada aqui. Gente, vai colocando o ingrediente e mistura, deixa ele se misturar ao que tá dentro da panela. Olha, pode fazer essa receita, você vai ver que interessante, eu tô te mostrando os ingredientes devagar. Aqui eu tenho uma cebola média picada, tá? É show de bola! Olha só! Que beleza! A delapa, hein? Ok, tem que deixar ela fritar bem, tá? E vai acompanhando aqui a sua carne suína, vai aumentar um pouco esse fogo. Gente, tá fritando, os ingredientes que eu tenho pra acompanhar ali, eu tenho aqui 5 dentes de alho laminados, tá? Eles vão entrar ali, eu não coloco o alho antes, porque eu quero que o alho fique al dente ali dentro, não cozinhe demais. Se bem que nós vamos cozinhar um arroz, vamos cozinhar tudo aqui, tá pronto, tô desligando, tá? Vamos lá! Colocamos o alho, vamos repetir o que nós temos aqui? Gente, coloquei nesta panela onde vai ser feito o prato, coloquei um pouquinho de oliva, coloquei 8 fatias de bacon, tá? Coloquei uma cebola média cortada em cubos e 5 dentes de alho picados. Tudo isso, deixando o primeiro ingrediente fritar bem, entra o segundo. Deixa a cebola dar uma corada, entra o terceiro, tá? Fica perfeito, fica bom. Vai mexendo, a nossa carne lá já está pronta, aqui tá no jeito. Vai entrar agora os pimentões. Coloca aqui, tem um pimentão pequeno verde. Gente, pega os pimentões pequenos, escolha os menores, você vai fazer um prato só, tá? E aqui você vai mexendo bem, olha que coloração que está ficando. Lembrando você que o bacon tem sal, mas eu vou colocar um pouquinho de sal, uma pitadinha só pequena, para dar um toque especial aqui, né gente? Tem que pegar a cor, gente. Deixa a panela trabalhar aqui. Eu vou te mostrar algo que vai nesse prato, tá? Aqui eu tenho um pouco de feijão que eu cozinhei. Eu cozinhei meio copo de feijão, tá? Esses copos maiores um pouquinho. E separei o caldo do feijão. Eu cozinhei o feijão e deixei ele al dente, eu não deixei ele muito cozido, porque ele vai terminar na panela, ele vai terminar aqui, tá? E se você quiser colocar o feijão branco, feijão carioquinha, não há problema. Mas lá, eles utilizam o feijão preto. Não se esqueça de separar o caldo no cozimento, você deixa ele ferver um pouquinho, tá? E aqui, eu já temperei o feijão. Eu deixei ele temperado, para não precisar estar agregando muito sal ali nesse nosso prato. Beleza? Então você já sabe, pode utilizar o feijão que você quer. Com feijão branco, fica muito top também. Fica gostoso, fica excelente. Vamos lá então? Vamos para o nosso próximo passo? Vamos lá? Ah, não se esqueça que eu tenho um pouco de vinho. Se você quiser colocar o vinho branco, pode. Se você quiser lavar a carne suína com vinagre, excelente. Coloca um pouco de vinagre branco ou vinagre de vinho tinto e dá uma mexida boa no bol, aí lava e escorre. Beleza? Nós estamos de volta. Eu estou fazendo para você um prato cubano, tá? Os meus ingredientes estão terminando. Arroz congre é muito 10. Eu vou trazer já isso para cá. Nossa, que delícia. Parece com o nosso prato baião de dois, gente. Tem uma semelhança assim. É muito 10, tá? Vamos lá. Vou colocar a nossa carne aqui dentro. Para você que está ligando agora, Delapa, o que você está fazendo aí, Delapa? Olha como fica bonito aqui, gente. Fica bonito mesmo, né? Colocado a carne, deixa fritar um pouquinho, deixa se misturar. Deixa os sabores entrarem juntos, tá? Vamos e vamos partindo para outros ingredientes. Me perguntaram, essa pergunta foi em casa, quando eu fiz o prato para testar. Delapa, pode ser arroz parbolizado? Ué, você pode colocar o arroz que você quiser. Quer colocar o parbolizado? Só não combina o arbóreo, que é um arroz próprio para fazer risoto, né? Não vai ficar muito legal por aqui. Beleza, gente? Aqui eu tenho um copo, tá? Dos grandes de arroz. Vamos colocar aqui. Ficou bonito, né, gente? Olha só, que show de bola, hein? Você observou? Eu expliquei para você que o feijão, eu não cozinhei ele demais, beleza? Porque eu deixei ele para ser terminado aqui, né? Então agora entra um copo de feijão. Gente, o arroz cru. Não vai botar o arroz cozido que não dá certo. Deixa aquecer tudo junto, deixa fritar. Tá bonito, só não me deixa queimar, gente. Vamos lá, agora eu vou colocar o caldo do feijão. O vinho, pouquinho de vinho, gente, duas colheres para dar o sabor. E vou completar com um pouco de água. Cobrindo o arroz somente, olha só. Aqui eu estou fazendo uma pequena porção, né? Para mostrar para vocês como é. Gente, eu vou pegar uma colher. É interessante você fazer isso também. Limpe as bordas da panela. É muito interessante você pegar e provar o que você está fazendo para colocar o tempero. Vamos colocar as coisas na nossa pisa. Colher. Tá na mão. Quero ver. E deixa a panela ir trabalhando, dá uma arrumada beleza. Gente, eu fiz, provei. Olha, ficou delicioso. Só que eu fiz com feijão branco, né? Provei, o feijão preto também fica delicioso. Há necessidade de sal. Vamos colocar uma boa pitada. Que sabor, gente. Que delícia. E vamos ajustar esse sal aqui. Estamos de volta. Gente, olha só como está o arroz. Vamos colocar um pouco de orégano. Finalizei o prato. Um pouco de orégano. Tá? Pimenta dedo de moça. Por cima aqui, ó. E vamos colocar, para finalizar mesmo o nosso prato. Cebolinha. Picada. Vou deixar ele descansando aqui. Beleza? Pronto, gente. E vamos para o nosso próximo prato. Que você vai gostar muito. Eu vou fazer para você esse prato rápido. Tá? Papas de las manhanas. Isso em cuba. No café da manhã, se come esse prato aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Já adiantei? Eu tenho um pouco de manteiga, uma colher. E batatas cortadas em cubos. Beleza? Que eu dei uma pré-fervura. Para não ficar demorando na fritura aqui. Beleza? Então nós estamos começando. Manteiga. E quatro batatas pequenas. Cortadas em cubos. Vamos lá? Três tomates bem maduros. Tá? Eu preferi o tomate italiano. Ou o tomate rasteiro. Tirei semente e tirei o miolo. Deixei só essa parte da polpa dele mesmo com a casca. Com casca e tudo. Foi aqui. Deixa a panela ir trabalhando. Vamos lá para mais um ingrediente aqui. Vamos colocar a nossa cebola. Vai fritando gente. Uma cebola média. Bem picadinha. Gente, isso aqui se toma no café da manhã em cubo. Papas de las manhanas. Que bonito né gente? Até o nome é bonito. Olha só. Oh maravilha. Pouquinho de sal. Deixa ser trabalhado aqui. Tem que cozinhar bem. Tá? Pimentões. Pimentãozinho pequeno amarelo. E um pimentãozinho verde. Agora eu vou deixar a panela fazer o seu trabalho. E vamos continuando a receita. Beleza? Café da manhã desse não precisa mais. Tá? Cinco ovos. Já aqui no meu bol. Um pouco de pimenta do reino. Esse eu deixo a seu gosto. Um pouco de sal. Um pouco. Uma pitada. Porque lá nós já colocamos sal. E um pouco de leite. Esse pouco. É uma xicrinha. De café. Tá? De leite. Para que ele fique fofo. Ali dentro. Compreendeu? Vamos nessa. Vamos mexer bem. Lá está quase no jeito. Isso aqui é um prato rápido, gente. Que você faz de manhã. Com batatas. Já sai com quebra torto. Pronto, né? Olha aí. Vamos dar uma olhada como está aqui de cozimento. Tá bom. Vamos colocar este ovo aqui dentro. Dá mais uma batidinha para ficar. Ó. Dá uma... Não é omelete isso aqui, gente. Nós vamos mexer. Olha só. Cinco ovinhos. Café da manhã reforçado, hein? Isso aí. A pessoa sai para trabalhar com a pressão atmosférica aí. Vamos lá. Dá umas mexidas. Não é omelete. Ele vai ficar tipo um ovo mexido. Já pensou você no seu café da manhã? Eu vou colocar um pouquinho mais de sal, gente. Eu tenho batata na jogada. Sabe? Para completar, finalizando o prato. Vou colocar um pouquinho só de queijo agora. Só um pouquinho, tá? Dou aquela mexida. Olha aí. É tipo ovos mexidos, mas você vai ver que beleza de prato que fica. Tem pessoas que gostam ele mais mole, tá? Estou finalizando. Bastante cebolinha. Está pronto. Eu mostro o prato montado. Eu quero ajeitar esse prato para você já. Missão cumprida, gente. Pratos prontos. Você viu a facilidade de fazer? E esse, então, para o café da manhã. Mas pode comer assim também, se você quiser. Se quiser fazer os dois pratos. Gente, eu gastei 50 reais aqui em tudo, tá? Dá aí para comer esses dois pratos, umas 10 pessoas, tá? Olha só que beleza. Eu nem mexi na quantia ainda e coloquei, montei esse prato para você. Vamos provar? Vamos ver aqui. Primeiro, eu vou ver papas de la mañana. Olha aqui, ó. Nossa, que delícia, gente. Muito bom. Vou te falar uma coisa. Pode colocar o coentro se quiser, viu? Por cima. Se gosta. Agora sim. Agora sim. Vou pegar com uma carinha suína. Olha só. Vou mastigar mesmo e dançar. Nossa, que tempero da carne com o vinho espetacular. Gente, eu tenho que deixar vocês que vem aí o povo na TV. Que delícia. Vem aí o povo na TV. Segunda, sexta-feira, você tem o seu folho de fogão aqui no SBT-MS. Eu fico esperando você. Tchau, tchau, gente. Com música cubana. Eu vou rir, vou bailar, viver, viver, la, 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 la. Eu vou rir, vou gostar, viver. Tchau, 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 tchau.